Fala, raposinhas! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha, o babado de hoje é sobre a treta que parou a internet envolvendo o cantor MC Daniel e o colunista Leo Dias. E olha, sobrou até pro medo do vorel, viu, minha gente? Tem print, tem foto, tem tudo. Então acompanha que o vídeo de hoje tá babado. Roda a vinheta! Pois bem, minha gente, bora lá que realmente esse babado foi fortíssimo. Tudo começou quando o colunista Leo Dias publicou uma matéria onde supostamente o MC Daniel e Mel Mayan teriam se separado e terminado o relacionamento. E que o MC Daniel teria até curtido aí, dado alguns likes na foto da ex-amante do jogador Casimiro. Vou deixando aqui do ladinho pra vocês o print, tá? Da curtida dele na foto dela. E aí virou uma turbulência, gerou uma repercussão tremenda. E eis que o MC Daniel já, ó, foi lá nos stories, juntou a galera e jogou aquela indireta para o colunista. Confira só. Camilhão, cuidado com as mentiras da internet, hein? Caraca, minha gente, que indireta. Foi bem direta mesmo, né? Lembrando que ele postou isso aí e ainda marcou no oculto o Leo Dias. É, a galera realmente já estalqueou, já conseguiu ver a menção lá nos stories. Eu vou até deixando aqui pra vocês, aqui na edição. Gente, olha isso! Além dele ter chamado ele de mentiroso, ele ainda deixou a entender que o Leo Dias é um usuário de droga. Olha só que loucura, minha gente! Já a minha mãe, diante dessa turbulência toda, ela ficou muito feliz com o seu engajamento. Falou um pouco mais do seu novo trabalho, que ela está atuando. E também falou um pouco mais da sua vida fitness, que ela é muito amada nobeira. E ainda colocou essa foto nos stories usando a aliança, né? O anel dado pelo MC Daniel pra comprovar que realmente eles ainda estavam juntos, sim. Chegou a cereja do bolo desse vídeo, dessa treta. Porque Nego Tuborel se enfiou nessa treta. Meu Deus do céu, gente! Eu fiquei passada com tudo isso. Ele foi lá no post do Leo Dias e comentou lá na postagem. Ele falou assim, Eita, Leo Dias! Tá mais rápido do que um foguete! E colocou lá uns sorrisinhos, uns cacacás. E aí, MC Daniel não gostou nada disso e ele falou o seguinte. E MC Daniel não gostou nadinha disso e foi logo lá responder Nego Tuborel. Ele falou o seguinte, Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talaricagem bem à sua cara. E aí, gente, foi o suficiente pra virar um carro. E aí, o Nego Tuborel, que já tem um histórico pra lá de sujo em relação à polêmica, se envolveu mais nessa. E aí, ele foi nos stories tranquilizar MC Daniel, elogiando ele pela sua carreira, né? Pelo seu estouro na internet, pelos seus hits no meio do funk. E ele falou, cara, fica tranquilo, tu tá estourado, vai cuidar da tua mente. Olha só, bora conferir um pouquinho do que ele disse. MC Daniel, o Falcão. Daniel, é o seguinte. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você. Você hoje é o cara que tá explodido. Tá fazendo muito, muito, muito sucesso, irmão. Muito sucesso. E aí, é muito perigoso o sucesso. Porque quando você faz sucesso, hoje eu entendi isso e continuo entendendo. Você tem que ter muito equilíbrio emocional, irmão. Porque, cara, tem coisas boas e tem coisas ruins, cara. Entendeu? E as pessoas querem dar MC Daniel o tempo todo. Querem dar o cara que tá na mídia, que tá na crista. Por quê? Porque esse cara vende, porque esse cara dá clique, porque esse cara é o cara hoje. Você tem que ter esse controle, irmão. Vou te dar um conselho. Antigamente, cara, assim, a gente vai aprendendo. E hoje, de verdade, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, muitas atitudes. E se eu pudesse voltar ao tempo, eu voltaria. Então é o seguinte. Cara, você tem que ter esse controle emocional. Esse controle. Porque vai ter pessoas querendo falar, vai ter pessoas querendo dar a você o tempo todo. E eu, o que eu fiz ali, comentei uma coisa. Porque eu, meu irmão, não é nada aquilo ali. Cara, você se irritou e você me chamou de um monte de coisa. Cara, se eu fosse essas coisas que você tá falando, era pra eu estar preso, irmão. Eu tô aqui em Portugal, na Europa, fazendo show pra caralho. Graças a Deus, a maioria dos meus shows lotados. Vou voltar pro Brasil, vou fazer show. E tô trabalhando, graças a Deus. Mas, cara, vou te dar um conselho de amigo mesmo, assim, cara. Porque eu vivi isso, continuo vivendo e tudo mais. E aprendendo. Mano, você não... Mano, as pessoas vão falar de você o tempo todo, cara. Da sua vida e tudo mais. Fica calmo, fica tranquilo, irmão. Precisa ser... Querer mostrar lá. Ah, esse cara é isso. Cara, precisa, irmão. E, ó. Você é foda, 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 foda. Cuida da cabeça. Fica tranquilo. Respira, mano. Dez vezes. Calma. Ó, outra coisa. Vou falar uma coisa aqui. Se eu pudesse fazer o que eu penso hoje. Se eu pudesse ter a tranquilidade que eu tenho hoje. Antigamente, quando eu comecei a fazer sucesso e tudo mais. Seria tudo diferente. Mas eu não tive ninguém pra... Tive poucas pessoas pra conversar comigo. E eu ali naquilo. Todo mundo falando o que eu quero ouvir. Todo mundo... Todo mundo... Pá. Ninguém falava, chegava pra mim e falava. Cara, você tá errado. Cara, não é isso. Cara, é isso. Então, cara. Eu errei um monte de coisa na minha vida, na minha carreira. Enfim. E tá tudo certo. Isso aí é comigo e papai do céu. E, assim, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que trabalhar. Correr atrás do meu trabalho. O tempo perdido. E tem que aprender como ser humano. Como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, irmão. Dani. Você tá pica. Top. Precisa de você falar esse monte de coisa que você falou pra mim. Você falou que eu tô sumido. Que não sei o quê. Cara, você baixa o seu nível. Você é um cara, irmão. Você não precisa nem de responder, de falar nada. E agora, voltando entre Léo Dias e MC Daniel, o comunista voltou nos stories a falar e a provocar o cantor. Falando muitas coisas e deixando a entender que ele, sim, traiu a meu maio. Confira. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. O Daniel, o MC Daniel, foi lá no meu feed do meu Instagram. Pensei que eu sou sujo, né? Que eu sou um lixo. Foi isso? Que eu sou aquilo? Porque eu noticiei que ele curtiu a foto lá da ex-amante lá. Quem curte a foto da mulher é você e eu sou sujo? Ah, não tô entendendo. Como é? Não entendi. Ah, quem conta a notícia é o sujo. E quem curte a foto de outra mulher é legal. Ah, legal, Daniel. Legal. Vai fundo. Vai fundo. Tem futuro grande aí. Tem futuro grande. Futuro longínquo. Vai lá. Vai lá. Boa. Vou marcar o GR6 aqui, meu parceiro. Bom, hein? Vou marcar o Caltes também. Bom pra caramba, Daniel. Boa. Vou lembrar outra coisa, Daniel. Você lembra daquele B.O. que eu te livrei? Lembra? Não, né? Quer que eu te lembre? Eu lembro ou você lembra? Que ninguém nunca soube. Lembra? Hum, será que eu lembro, Daniel? Cara, que feio, Daniel. Que feio. Cara, eu troquei várias ideias contigo. Você pareceu ser grato por eu ter livrado aquele B.O. Agora, qual de uma curtida? Uma foto de uma moça? Você vai querer dar... Que falta de gratidão, hein, Daniel? Mas beleza. Não dá pra esperar muito de você. Não dá pra esperar muito. Valeu. Vambora. Minha equipe já tá em polvorosa aqui. Valeu, braço. Ah, agora ele se pronunciou. Engraçado que no... Ele faz no público. Aí agora no privado ele tá... Mano, pra que isso? Mano, pra que isso? Por que ele escreve isso lá no feed? Você é o machão no feed e na DM é o mansinho. Ah, fala sério, Daniel. Quero mais papo não. Quero mais papo não, tá? Valeu, obrigado, passa a manhã. Pra esclarecer, essa foto que vocês viram aí da curtida... A foto aí de 2018. Mas a curtida é recente. Porque nós falamos com a Cíntia. Nós falamos com a Cíntia e ela falou assim... Olha, foi de domingo pra cá a curtida. Ele foi lá atrás, pegou uma foto de 2018 e... Curtiu. E o sujo sou eu. E o sujo sou eu. Pra finalizar todo esse contexto dessa confusão, o Emílio e o Daniel, após visualizar a provocação do Léo Dias, ele simplesmente mandou um áudio ameaçando o colunista. Olha só. Você é comédia e maldoso. Todo mundo peida pra você. Eu não vou peidar pra você, não. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai sentir na pele, meu parceiro. Você vai conhecer o Daniel, meu parceirão. Você conhece o MC Daniel. Na internet, curtidinha, musiquinha, fala que eu te amo. Você vai conhecer o Daniel, meu parceiro. Entendeu? Sou famoso, vai fazer um ano. Entendeu? Vida inteira eu não fui famoso. Corri atrás, dei a vida, dei o sangue, dei o suor pra estar onde eu tô hoje. Pra vir um pau no cu desse igual você, pra ficar me tirando, falando merda de mim na internet. Aqui pra você, parceiro. Aqui, comigo, você não arruma porra nenhuma. E é pra você ficar bem ciente que você não arruma porra nenhuma comigo, rapaz. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O babado foi fortíssimo. E qualquer atualização você confere no nosso Instagram, no arroba raposinha. Raposinha, underline, cocoqueiro. Já aproveita e segue a gente. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Corre e se inscreve no canal, ativa as notificações e fique por dentro de tudo que acontece no mundo das celebridades. Grande beijo e até a próxima.